O Tutuba tava mais animado que nunca. Era aniversário dele e tudo que ele queria era classificação, claro. Mas o Vila Nova também queria, hein? Valia também. Um dinheirão. Fácil é que não ia ser. O Vila Nova começou com mais volume de jogo que o Ferrão, jogando nos erros do Tubarão. Aí o Tigre se aproveitava. Ramon já queria fazer o dele aos seis minutos. O Ferroviário só teve sua melhor chance de gol aos 24. Sávio rolou a bola pra Valdeci, que pegou mal. E falando em Valdeci, quem criava oportunidade pro Ferrão era ele. Só que quem ia acabar fazendo era o Janeudo. De pênalti, a bola bateu na mão de Brunão. Teve reclamação e muita. Mas o Janeudo bateu com categoria e o Ferrão foi pro segundo tempo com a vantagem. Uma vantagem que durou pouco. Colasso até conseguiu conter o Keké nesse lance. Mas depois saiu errado, perdeu o tempo da bola e aí deixou o Keké, enfim, fazer o dele. E ficou por isso mesmo. Um jogo que o Ferrão poderia ter vencido, mas fez um segundo tempo ruim. Quem curtiu o empate fora de casa foi o Vila Nova. Até uma derrota aqui de 1x0 não seria um mau resultado. Mas 1x1 com certeza melhorou um pouco e a gente conseguiu manter a invencibilidade. E em Goiânia joga por um gol de diferença aí pra sair com a classificação. Mesmo com o empate, o Tubarão da Barra já faz sua melhor campanha na Copa do Brasil. Agora leva a decisão lá pra Goiânia. E uma vitória simples já garante 1 milhão e 800 mil reais na conta do Tubarão. Ferroviário, qualquer equipe que enfrentar vai vir também respeitando a nossa equipe. Porque a gente ganhou o respeito com essas duas primeiras fases. Então esperamos que no jogo da volta lá a gente possa fazer um grande jogo e sair classificado. Tipo Recife. Jogo épico, jogo que a gente ficou pra história. Então esperamos continuar nessa história que é o que mais importa pra gente. No nosso isolado tomamos o gol, mas independente disso a gente sabe que a gente foi muito bem. A gente aprendeu muito com o jogo e vamos buscar a classificação no jogo de volta. É, vai demorar um pouco mais pra saber quem leva a classificação e o dinheirão. E pro Ferroviário a gente sabe, né? Tem que ser com emoção. E pra saber quem leva a classificação no jogo.